Querido trabalho duro, eu costumava te odiar, quando você me chamava, eu me escondia. Eu tinha medo de você, das coisas que você fez, das coisas que você faz. Eu inventava desculpa para não te enfrentar. Eu tinha medo da dor, de falhar. Então eu nem tentava. Eu tenho medo da dor, de falhar. Eu tenho medo da dor, de falhar. Eu dou um passo e você ainda está na minha frente. Um suor no meu rosto. As lágrimas no meu rosto. Eu continuo caminhando. E você continua ganhando. Você torna os pobres ricos. Faz zero virar dez. Tem algo que você não faça? Agora olhe para mim. Veja o que você fez comigo. Por causa de você, eu não desisto. Quando os outros desistem, eu continuo. Quando os outros dormem, eu trabalho mais. Quando duvidam, eu provo. Quando os outros riem de mim, eu garanto que irei rir por último. Veja o quão longe eu cheguei. E não vou desistir agora. Eu não vou perder. E não vou desistir agora. Trabalho duro? Estavam certos sobre você. Você vale a pena. E por causa disso, eu te amo. Eu te amo.